Onde é que é a entrada? Acho que é de lá. Lá onde foi o busão, né? O navegador quer que eu vire ali, né? Só que aqui eu errei. Eu poderia ter virado ali, ó. Vacilei. Canal Clodestino Jenner, é nóis aí, galera. Diretamente da Terra da Rainha, dizendo as veias. Vou descer por aqui. Por ali é melhor. Baú de lona. Cliente novo. Cliente novo. KBS. Deixar aqui que pelo menos já vou olhando aqui, ó. Não tem número, né? Como sempre. Ah, não. Tem 657. Ela deve ser naquela rua lá embaixo, lá. Tô com o baú de... Eu fiz um vídeo lá, mostrando, ó. Esse aqui é o baú de lona mais zoado dessa... Dessa empresa aqui que dá a carga pra gente. Tudo acabado, né? Bom, o tal do KBS deve estar por aqui, ó. Será que ainda não é a rua que eu quero ainda não, mas... Aqui tem um depósito do Sandsbury, onde a gente vem fazer a entrega. Mais pra frente ali tem a... Uma obra que a gente veio descarregar. Eles colocaram o outdoor ali, ó. If you can't read this... You need a night test. Tá a mãe das letras dos negócios? Se você pode ler isso... Se você pode ler isso daqui... Você precisa de... Exame de vista. Sandsbury. Acho que eu tenho que virar ali à direita, depois à esquerda. A gente vai estar... Pulhando ali, né? Porque pra trás a gente só tem casa. Vai aí, tio! Vai, tio! Força! Vai! Vixe, Maria! Pelo nome é uma loja de material de construção, né? KBS Builders. KBS Builders. KBS Builders. Pra trás ali tem a Max Expenser A parte de trás do Sainsbury A gente vai estar pra cá mesmo Vamos procurar, né? 657 657 Qual que é essa daqui que eu não tô vendo? A Celco Não, não é a Celco não Dreams Carpet não sei do que lá Halfords Travis Tem outra lá no fundo Cabeça Olha ela ali E pra chegar lá agora Tá lá no fundo Atrás da Travis Será que é aqui? Cabeça Achamos É uma loja de material de construção colada na outra Essa Travis Ela é famosa É grande Olha o scanner aí dentro Descarregando E agora não sei se a gente tem que Entrar manobrando Se a gente tem que Entrar de frente Como sempre Vamos perguntar Bom, ele mandou analisar aí qual que era o jeito melhor Mas pra mim aqui dá na mesma, né? Se eu entrar de frente Depois o problema vai ser pra sair Se eu for querer entrar de ré O problema vai ser Colocar ele lá dentro de ré Quem tá buzinhando atrás de mim? Ninguém, né? Tá a rézinha aqui Nós bota o bico dele lá na frente Lá Eu quero te ver Aqui, né? Vagina! Olha lá o Tati de caminhão aqui, essas porra aí, olha o Tati. Esses caminhãozinhos aí não vai dar rock aí não, hein? Opa, 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 barracão vazio. Agora vamos sair daqui e ir embora rumo o pátio da empresa. Ué, aqui não vai sair não, hein? Vai não. Vamos dar rézinha ali. Vamos dar mais uma largadinha aí porque aqui não vai... Esse bolo daqui não vai sair não. Vai pegar no portão ali. Vamos passar mais perto ali, ó. Não vai sair daqui e ir embora. O punho é muito pequeno, né? Olha lá. Até de boa. Cheguei aqui às duas horas, são três e meia. Demorou um pouco. Mas como se diz, é tudo dentro da norma. Que tal o buzão é pra mim? Fechei tudo. Tá aí galera, mais uma novela aí pra vocês aí. Nós que vamos deixar de sair de lá, é diretamente da Terra da Rainha. Londres. Londres. Mais uma entrega aí feita com sucesso. Mais um videozinho gravado aí pra vocês. Agora é só fazer o caminho da roça inverso e voltar pra base. Curtiu o vídeo, deixa o seu like aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal pra fortalecer a amizade. Beijo na bunda, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.